E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando o raios do vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Horta. Rapaziada mano, seguinte, vocês sabem que meu 350Z voltou mano, isso mesmo. Todo mundo viu que eu coloquei o volante, freio de mão, banco e tudo mais. E quem não viu mano, tá vendo agora. Rapaziada, é o seguinte, hoje é tarde rapaziada, quando eu fui buscar o carro, eu já testei o freio de mão dele pra ver se tava certinho e os pneus tava já careca. Vou até mostrar pra vocês aqui mano, olha o estado que ficou o pneu. Ou seja, os treininhos que eu consegui fazer não durou nem dois minutos, tá ligado? Porque os pneus já tava careca e velho, se eu fizesse mais um pouquinho, ia estourar o pneu e ia acabar com tudo. Então, já estou trocando e estou indo lá na rua do Drift mano. Porque hoje mano, eu vou dar um treino, vou mostrar o carro pros meus amigos que eles ainda não viram. E velho, vai ficar nervoso. Então, você que veio comigo, tá da hora ou não tá? Mano, bate em volta. Mano, o bagulho ficou nervoso né? O bagulho bate. Não, ficou da hora mesmo, sem mancado. O pneuzão careca, trocável tá louco velho, só o cadarço. Mano, só tava pirimbó, gravado no dedo do pneu. Os caras já tá trocando, tirando o velho, colocando o pneu novinho. Mano, na moral, hoje o bagulho vai ser louco lá na rua do Drift. E eu quero ver muito a reação dos meus amigos, ó, ver meu carro pronto, tá ligado? Só o Renanzinho sabe, o Vitão agora que veio comigo. Os meus amigos estão tudo lá na rua do Drift, lá na rua do Grau. E eles não fazem ideia que meu Z ficou pronto. Então na hora que eu chegar lá, eu vou surpreender eles, mano. Já vou chegar chegando, tá ligado? Só esperar então o pneuzinho ficar pronto. E partiu, moleque. Ó que Z, mano. Z voltou, moleque. Z é bonito. Mano, já cheguei aqui na rua do Grau. E meus amigos já estão aqui. E velho, eu quero ver muito a reação deles ao eles verem que meu carro tá pronto, tá ligado? Ainda mais pra elesão de mão, tudo mais. Mas eu acho que eles estão lá embaixo, mano. Vamos ver. Rapaziada, olha lá embaixo. Ó, 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 ó freio de mão. Tá vendo, né? Mano, todo mundo ficou assim. Mano, olha esse freio de mão como ele tava. Então, fala aí. Moleque. Nervoso, mano. Ó a fumaceira. Ó o freio de mão. Freio de mão. Ah, moleque. Tá com o freio de mão agora, mano. Peraí que eu tô preso num cinto. Sai sim. Mano do céu. Olha o freio de mão de mão, cara. Olha o freio de mão. Ó, vai lá. Fala, fala, fala. Deixa eu sair. Não, peraí que é preciso. Segura o carro. Sai. Ó aqui. Deixa eu sair do meu carro. Deixa eu sair do meu carro. Com o meu forlantão. Ó o rei ali, ó o rei ali. Bicho e marido, senhor gente. Meu amigo. Mano, parabéns. Eu quero ver. Eu fui lá no dia, lá com o carro lá. Nossa, que bonito, né, mano? Olha aí, entra aí por dentro. O Renan já viu, mano. O Renan já viu que ele foi lá comigo buscar você. Ah, mano. Na moral, viado. Deixa eu pegar o volante pra me ver. Ó, pega aí. Mano, eu acabei. Não é assim que pônia. Não é assim. Calma que eu já tô ligado. Ó, na moral. Acabei de trocar os pneuzinhos. Quero dar uma voltinha. Testei o freio de mão. Tá vendo que ele viu ali só no freio de mão puxado. Tem por cento. Tua cara isso daqui, velho. Não, nervoso, Titi. Nossa, velho. E esses parafusos aqui, mano? Mano, esses parafusos aí é tipo show de bola mesmo, sabe? Aí, encaixei. Notizado, sabe? Pintura. Rosa. Curtiu, não? Mano, muito bonito, velho. Sua cara, velho. Tudo rosa. Ó, tá dominando o drible. Acabou de fazer tudo isso, Titi. Acabei, acabei de chegar, Titi. Chegou, já chegou, arrebentando tudo. Eu já quis ter essa obra de mão já, tudo. Titi, olha os parafusos lá de baixo ali do banco. Olha os detalhes, velho. Tudo rodo. Ó, vai bater no meu carro, desgrava. Nossa, quebrei o carro do meu amigo. Ah, mano, agora... Olha, é difícil para sair do carro. É, para sentar o banco. Volante. Sério? Puxa, ó. É antirrubo também, né? Como o cara vai roubar o carro sem volante? É, não rouba. Ó, tem que puxar. Isso, presta. Aí, mulher. Ah, daí vamos aí para frente. Nossa. É difícil, né, mano? Senhora, é legal, mano. Nervoso, mano. Demorou, mas chegou. Ele está andando de moto. Tá, ele está andando. Nem filma ele. Ele está andando de moto. Você viu ele passar andando de moto? É porque ele está andando de moto. É duas rodas. Ele está tentando empinar. Não entendi, né? É engraçadinho. Você quer se achar aqui nesse vídeo querendo me tirar, tirar os seus colegas, os seus companheiros, né? Ai, meu dedo. Dramático, né? Dramático. E aí? Vamos lá, mano. Eu vou fazer um derrinho aqui. Como é que eu coloquei o vídeo? Voltei a fazer drift? Eu vou gravar um vídeo aqui no Instagram. Ou você está fazendo um vídeo mostrando isso aqui? Ah, bom, porque eu não tinha visto. Você não é amigo dele? Hoje eu sou um bruto, né? Você está agressivo, né? Mano, eu fui lá com o Léo buscar os bancos. Eu ajudei o Léo a gravar os vídeos desses bancos. Eu fui lá com o Léo levar o carro. É, mano. O quê? Foi o mundo, irmão. É, você tá? Eu só não tinha visto ele pronto. Eu só não tinha visto ele pronto. Você dá uma voltinha, Didi? Nossa, não. É merecido. Eu achei que eu ia ter que perguntar. Você quer dar uma volta? Não, mas sem drift. Sem drift? Ah, só até os freios de mão. Tá. Porque eu vou gravar um vídeo de vocês fazendo drift com ele. Então não se colga hoje, senão eu não vou deixar, hein? É, porque eu não andei nem com o Chevette ainda. Mano, eu tava com mais vontade de andar no Chevette do que no 350Z. É aqui, vira, vira, vira. Aí, vai. Colocou? Nossa, Léo, muito legal, mano. Legal, né? Deixa eu ir aí com você. Ó, e eu já vou testar o meu lado, que é o banco do passageiro, mano. Eu acho que ficou bem mais espaçoso. Depois você anda aqui, Ti. Ah, você me colocou aqui. Ti, eu acho que não sai não, hein? Sai, louco. Ele é sempre daquele jeitão, né? É, ó. Vai, vai. O que é? É blocado. Blocado. Nossa, Léo, chega aí. Eu não sei qual que eu puxo. Se eu puxo aqui... Não, não mexe com isso aqui. Isso aqui é óleo do freio de mão. Se eu puxo aqui, eu puxo aqui, tem três negócios. Vamos dar uma voltinha só pra ver. É, dá uma voltinha pra você sentir o carro, mano. Vê se você curte. Nossa, mas ficou muito mais diferente, mano. É, ficou diferente. O banco é pra frente, você fica mais em cima. E você fica pequenininho, né? Isso. Na verdade, você cresce pra cima do volante. E aí, pra trocar a marcha, é ruim que tem o freio de mão, tem o bagulho da marcha. Ai, Tiaguinho. Ó, vai reto e puxa isso aqui. Pisa na embreagem, tá? Ó, puxa. Puxa forte? Não, Zé. Tô testando, eu tenho medo. Tô acostumado a fazer drift no carro. No. Gostou? Eu vou fazer um vídeo, mano, de vocês andando, tá ligado, Titi? Tipo, imagina o Rê, mano, na hora que ele pegar o carro com o freio de mão. Vai ser legal, hein? Você acha que ele vai gostar, mano? Não, vai, mano. Eu também acho. Ô, moleque do cacete, tá maluco? Não, ó a sua BM ali, ó a sua BM ali. Ó o Renatinho com o pinzinho. Ah, moleque, vai ter drift! Puxa, feijão, puxa, feijão. Isso, mas tem que puxar muito forte. E aí, Rê? Ô, Thiago, Thiago! Thiago, assim... Não, Thiago! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Não, não, para, para! Thiago, aqui é o pré, moleque! Mano, vem, 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 vem. Eu já peguei a chave. Entra aqui. Não, entra aqui, Rê. Tá achando aí? Não, mas, eu vou fazer um vídeo que vocês vão andar, eu te juro. Deixa eu dar uma gordinha. Não, mas eu juro. Tá bem rápido, só no seu vídeo. Bem rapidinho? Nossa! Ó, eu acabei de fazer a take colocando o pneu. Não, cara, ele é travado. É travado. Rezinho, rezinho, rezinho. Tem que ir comigo, hein? Vai acabar com o piroteiro. Eu nunca vi esse volante. Ai, olha o que faz aqui! Rezinho, eu tô... Ai, ai! Meu, parece que ficou mais apertado. É, não, ficou mais... É porque essa é maior que eu, né? Nossa, como que encostou com esse volante aqui, mano? Vê se você gosta. Deixa eu só. Vai! Ah, mas você domina. Ah, não. Que legal, mano. Deixa eu mandar dar limão, mano. Vai de lá? Uou! O Mike ficou apertado pra mim, mano. Ficou... Vou mentir. Depois você... Faz o seguinte... Nossa! Uou! Que que é isso? Gostou do frente de mão? Meu Deus! Ficou bom, né? Boa, boinha, boinha, porque eu te aguento. O que é o frente de mão? Curtiu? Nossa, o Leandro! Nossa, que louco, hein? Nossa, que louco, mano. Curtiu? Uuuu! Nossa, o Leandro! Que delícia! Mano, é hermoso, né? Moleque do céu! Chega, você vai ter nessa pneu. Mano, tá dominando, mano. Que volante delicioso, mano. Curtiu tudo? Freio de mão, volante. Meu Deus! Uau, que freio de mão é esse, mano? Esse que funciona, velho? Funciona, tem duas pinças. Virrados? Não, o volante acertou também. O pega da volante é diferente, mano. É gostoso, né, mano? Ela tá de parabéns. Acertou, viado. Eu também achei, velho. Na moral. Pô, demorou pra ficar pronto, mas finalmente, mano, o Zezinho tá top, mano. Tá, tipo, tá nervoso. O meu vai chegar daqui duas semanas. Nossa, ainda vai andar junto de novo. Vai ter competição, velho. Rapaziada, pra quem tá dentro do carro e não entendeu, a trajetória do Rê foi o seguinte. Ele saiu lá da frente, puxou o freio de mão aqui, subiu, fez a rotatória e desceu. Ele não tá pegando a cidade, isso, não? Não, ainda bem. Deixa mais ali. Parabéns, mano. Curtiu? Rê, eu vou fazer um vídeo de você e meus amigos andando e eu vou fazer, ó. Olha pra mim. Seu carro vai chegar daqui duas semanas. Eu vou te dar dois par de pneu pra você acabar com a saudade do Zezinho. É mesmo? No meu carro. Você vai poder fazer tudo. No seu carro? No meu carro. Mas será que é mesmo? É sério, sério. Eu vou ouvir isso pra escolher. Só dá um balãozinho de volta. Não, não foi, não. Deixa eu fazer um pouquinho. E eu vou fazer isso com você também. Não, par de pneu pra você. É, pra você. Sério? É, pra você. Porque, bom, você... Esse vídeo aí já comecei esse outro. Não, não. Não, não foi porque eu te dei um, né, uma bicicleta. Você me deu uma bike. Por causa disso, velho. Por causa disso. Eu vi uma bike de Tiago hoje de tarde. Tô feliz pra caramba, mano. Na moral. Rapaziada, vocês curtiram o meu Zezinho, então? Na moral? Na moral? Mano, na moral, eu curti demais, mano. E bom, rapaziada. Hoje foi o vídeo, mano, trazendo o meu 350Z aqui na rua do Drift, tá ligado? Pra mostrar pros meus amigos. E agora, vocês já perceberam que eu coloquei pneuzinho e eu fui o único que não andei, tá ligado? O Renato andou, o Thiago andou. Igual eu falei, eu vou fazer esse vídeo dos meus amigos andando 350Z, mano. Vai ser nervoso, tá ligado? E agora, eu vou dar uma treinada, tá ligado? Vai ser a minha primeira vez treinando oficialmente com freio de mão e tudo mais. Mano, vai ser nervoso. Tá vendo aquele freiozinho de mão ali? Então, agora vai ser a minha vez de dar uma treinada com ele. Só que, velho, eu vou deixando esse vídeo por aqui e isso vai ficar pra um próximo vídeo, demorou, rapaziada? Então, se você quer vídeo de Drift com 350Z já deixe muito like agora, demorou? Então é isso, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho